Mulher, mulher, pelas ruas, mulher, não se vê outra coisa, mulher, não se escuta outra coisa, só se vê política, só a politicagem, mulher. Tempo de eleição é assim mesmo, homem, o povo perde a razão. Por onde passei, mulher, até o futebol esqueceram, ninguém se lembra mais que o Flamengo existe. Pode ver, homem, que estão os grupinhos todos afuxicarem pelas esquinas e praças. Isso mesmo, mulher, os rebanhos, não sei por onde acha tantas novidades. Eles devem inventar, se uma luz apaga no poste, depois da notícia ocorrer, logo adiante, já estão dizendo que o poste caiu. E as brigas, mulher, pelos candidatos de família, ficam de mal até de morte. São tudo um bando de otários, depois que a política passa, os políticos se juntam e eles ficam com cara de taxa. Dizem, mulher, que na casa de seu João está praticamente um inferno. Uns filhos acompanham o candidato, os outros acompanham o outro. Seu João está louco, está jogando pedra, não sabe o que fazer. É uma loucura só. E na casa do candidato a veredor Manoel, homem, dizem que a própria mulher não votará nele, e sim outro candidato. É loucura, é muita loucura, é tudo louco. É fim de mundo, mulher, o mundo está perdido. É nada, é a cachorrada da política, homem. Olá pessoal, a política está aí. A campanha eleitoral segue a todo vapor. Pelas ruas, pelas casas, os conflitos volta e meia aparecem. Vamos refletir, raciocinar, tentar imaginar um mundo melhor. Para que brigar? Depois, tudo passa. A política some, mas as intrigas ficarão. E marcas eternas sobrarão em certas famílias. Brigas, confusões, sempre assim. Vamos raciocinar, ter noção do que estamos fazendo. A política passa, depois os grupos se juntam, se separam e a vida continua. É apenas mais uma fase da sociedade, a eleição. Vote no seu candidato e respeite o outro que vota em outro candidato. E assim seremos muito felizes. Valeu pessoal, mais uma reflexão, uma brincadeira. Não leve a sério. É o que acontece nas cidades do interior da Bahia. A política que está no sangue vive durante os quatro anos. Nesse período de campanha é pior ainda. Mas vamos viver. É o mundo que estamos inseridos. Para quem não me conhece, sou o Luiz Carlos Marques Cardoso. Na coluna aqui, seu Zé e Dona Maria.